E aí, meu povo, tudo bom? A gente até estranha quando aparece dois vídeos na semana, né? Parece que não é a Letícia que tá aqui. Mas, yeah, that's me. Eu tô muito animada pra gravar esse vídeo, porque eu vi no canal da Mia Maples, eu acho que é assim que fala o nome dela, e ela fez um vídeo todo inspirado no horóscopo, no zodíaco. Sabe quando eu estraio as minhas crianças, assim, no início da adolescência, quando a gente usava bastante Facebook, tinha aquelas marcas com os signos, e cada signo tinha um vestido diferente, uma make diferente, então... A gente basicamente vai fazer isso, de acordo com o meu signo, virgem, melhor signo que existe. Eu fui buscar essas fotos pra fazer esse desafio no Google e no Pinterest, e a gente vai começar pela maquiagem, que eu acho que é a parte mais fã do negócio. Vamos lá. Eu consegui achar de olhos e de boca. De olho tem essa primeira imagem aqui, o meu de virgem... Eu não tenho a capacidade pra fazer esse tipo de maquiagem, então, próximo. Esse daqui, que eu até achei bonito, não me parece ser tão difícil de fazer, porém eu não tenho essa estrela. Não tenho essa estrela, não dá pra fazer maquiagem, a minha desculpa. Mas daí, eu achei esse, que eu tenho certeza que é da Colourpop, porque tem todos os nomes das paletas embaixo, e o de virgem me parece complicado, porém nem tanto. É o meu favorito desse? Não é. Eu preferia muito mais Sagitário, ou Libra, ou Câncer, ou Aquário. Aquário tá muito bonito. Mas, a gente vai fazer o virgem dessa. Então, para os lábios, nós temos essa opção aqui, que é um vinho bem escuro de virgem, né? E não é o meu favorito. E achei esse daqui, que é um nude. Eu acho que virginiano é o tipo de gente que gosta desse negócio do mais neutro, né? Então, assim, eu iria pra esse. Então, a gente já tem nossa maquiagem escolhida. Vamos lá fazer. Eu meio que já fiz aqui a base do olho, já fiz a sobrancelha, porque estão todas iguais ali na foto. Então, já fiz a minha. Um pouco mais escuro do que eu tô acostumada, por causa dessa cor de cabelo. Não dá pra fazer a sobrancelha mais escura. Mas, enfim, vamos lá. Eu separei algumas sombras de laranjas. Tem essa paleta da Jaclyn, com a Morphe. Tem essa daqui também. Tenho essa aqui, da Makeup Revolution, com a Sophie. E tenho essa da Morphe, com o James, que também tem laranja. Gente, eu não faço a mínima ideia por onde eu vou começar, porque, enfim, o que me parece é que tem um esfumado laranja, que é bem aceso. Então, se calhar, eu vou misturar um pouquinho do James. E daí, tem um Cut Crease, com laranja citilante, e tem um laranja mais escuro aqui. Então, vamos lá começar. Vou pegar um pincel de esfumar, e vou colocar um laranja, mais assim, primeiro pra esfumar. Eu sou ótima dando explicação. Mas é só pra dar um fundinho, e ficar mais fácil. Eu adoro fingir que eu sei coisas de signo, mas, na real, eu só sei sobre o meu signo, sobre de algumas pessoas que eu conheço. By the way, eu sou virginiana, com ascendente em Capricórnio, e lua em Sagitário. Tenho várias amigas super próximas, que adoram signo. Yasmin, louca, viciada em signo, sabe tudo. Camila também sabe bastante, mas eu acredito muito. Até tem um cara que se chama Eric Santini, no Instagram, que ele posta, minha filha, toda semana lá. Meio que o horóscopo não é do que vai acontecer, e é muito batata. Essa semana ele falou que ia ser bom pra mim, em relação ao trabalho, e eu nunca recebi, tipo, tanta oferta de parceria, e assim, então eu tô super animada, e eu acredito muito, porque é sempre muito batata. E às vezes ele diz, ah, cuidado pra não brigar, essa semana, e não sei o que, aí tem vários motivos pra brigar, e eu fico, calma, o Eric disse pra eu ter calma. E daí, as coisas, ficam mais calmas. Agora, eu vou pegar a paleta do James, a cor que eu usei, dessa daqui, foi Running Late, e agora eu vou no laranja, vivo do James, que se chama, 518, e vou aplicar ela, mais, concentrada no côncavo, não vou espalhar tanto quanto o outro, apesar que essa maquiagem aqui, tá bem chamativa, né, então não sei, se calhar, vai ser uma inspiração, tá, aí tá ficando muito vermelhada, pra socorro, a gente desiste, tá ótimo, perfeito, sem defeitos, agora eu vou fazer o cut, e o pior, que eu não tenho sombra laranja, cintilante, vou cortar o crease, com esse corretivo infallible, da L'Oreal, que esse trem é forte, viu, minha filha, pensa num bagulho com boa cobertura, era pra ter colocado o laranja mais pra cima, porque agora que eu vou cortar o babado, quase não vai mostrar, esse ele ficou melhor do que o outro, que é suave, vai ficar assim mesmo, eu vou pegar esse boom aqui, que é tipo um cobre, uuuh, que lindo, nunca tinha usado esse, que o dela é bem mais claro, do que o meu, mas pronto, olha, aqui não tem cancro, saca um gato, e no dela tem um fundinho mais escuro, então eu vou pegar o laranja mais escuro, e vou dar uma focada aqui, e como o dela tem um pouquinho de brilho, meio amarelado, eu vou colocar um glitter amarelo, vou usar esse daqui da Tango, mas eu comprei no Brasil, que já tá mais seco que tudo, meu Deus, pronto, tá lindo, tá incrível, eu vou colocar a máscara e já volto, aproveitei e também já fiz minha pele, e agora vamos completar, a parte de baixo do olho, e o cantinho interno, vou pôr o Sweet and Sour, da Makeup Revolution, e tá no olho todo, geralmente eu não coloco no olho todo, coloco só aqui no finalzinho, mas vamos recriar, é agora, eu vou pegar uma cor mais clarinha, é aquela Running Late, e vou dar uma enxumada aqui nisso, ela tem um cantinho de luz, e nessa paleta da Jaclyn, tem essa cor aqui, que eu acho que vai ser perfeito pra isso, ficou perfeito, fechou gente, e ela tem um pouquinho de máscara embaixo, então também vou colocar, e vamos lá pra parte da boca, que é aquele nude, eu acho que eu tenho um da L'Oreal, que é bem parecido, esse da L'Oreal parece muito, enfim, só tenho ele, vai ele mesmo, e eu não gosto nada, porque ele é mais claro, que minha pele daí, fica parecendo que eu tô doente, e vou colocar isso por cima, não, só vou piorar a coisa, ficou pior, essa foi a maquiagem, para cabelos, nós temos duas opções, temos essa trança boxeadora, e temos esses dois chuchuzinhos, aqui no cabelo, que eu acho, que como meu cabelo já tá ondulado, vai ser uma coisa mais fácil, e a gente tá aqui pra praticidade, nós é virginiana, então vamos fazer, esses dois chuchuzinhos aqui em cima, meu cabelo já tá, meio que dividido no meio, não tá nada, dividido no meio, aquela cega, eu vou deixar aqui, um pouquinho na frente, porque como não tá mostrando, eu vou de, adivinhações, divide assim o cabelo, deixa um pouquinho embaixo, aqui, divide no meio, metade vai pro lado, metade vai pro outro, aí a gente faz assim, não acho que foi assim que ela fez não, o cabelo dela tava mais pra frente, eu não, mas vai ficar assim mesmo, a gente acredita que esse lado da minha cabeça tá com defeito, não tá indo, não tá ficando fofo, aí gente, é isso que a gente vai ter hoje, tá? Pai! Enfim, vamos agora pra última parte, que são lookinhos, essa aqui é a categoria que a gente tem mais opções, e uma é pior que a outra, porque essas rotas são muito antigas, mas na maioria das vezes, eu tenho as peças que tem de vir, gente, tipo essa primeira, eu tenho um top parecido, eu tenho uma saia parecida, esse daqui tem um médio parecido, esse das blusas eu tenho uma parecidíssima, tipo 99% essa blusa, esse daqui, que é o Virgo, aí tem o casual, o edgy e o trendy, eu tenho um look muito parecido também, então eu vou escolher esse, porque eu sou trendy, então a gente vai com esse look aqui, gente, eu tô muito trendy, tá muito parecido, faltou só o cinto, porque eu confesso que eu tô com preguiça de pegar, top muito parecido, casaco muito parecido, ice crunchy, em geral, os tons, é bem meu signo, é bem uma coisa que eu gosto, o fato de ter muita coisa curta, não, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, eu achei muito engraçado, foi divertido de fazer, e de testar essas coisas, deixa aqui embaixo, qual é o seu signo, se você acha que tem alguma coisa a ver com as fotos que eu mostrei, e é isso, um beijo, amo vocês, e até o próximo vídeo,